Olá pessoal da Enerzia, Daniel Rondon, estou aqui de São Paulo, diretamente do evento aqui hoje especial da 2W, estou aqui com o Ciro, né Ciro, conta um pouquinho para nós o que a gente pode esperar desse evento aqui hoje. Eu acho que esse aqui é o momento da gente conseguir confraternizar e estudar um pouco o mercado e as oportunidades, junto com uma das pessoas que tem o maior conhecimento sobre esse mercado e sobre as oportunidades que estão postas neles, que é o Claudio, nosso CEO, e o Ricardo Amorim. Então vai ser muito bacana, tenho certeza que a gente vai sair daqui reenergizados e mais preparados para implementar os desafios que temos aí pela frente no próximo ano. E qual que é o recado que você manda aí para todo o time Enerzia? Eu acho que a gente está recém aquecendo os motores, estamos nos conhecendo, conhecendo cada vez mais as oportunidades do mercado livre, né, e com certeza daqui para frente que a gente vai começar a tirar esse avião da pista. E contem conosco para a gente fazer muito dinheiro, fazer muitas vendas e trazer muito resultado aí nessa grande parceria que tem entre Enerzia e 2W. Perfeito, obrigado. E geração de energia eu não estou falando de 5 megas, 10 megas, estou falando de 200 megas para cima. O que nós estamos falando, cada investimento por 1 megas é 5, 6, 7 meias de reais. Vocês fazem a conta. Então esse terceiro requisito é um requisito limitador e que a 2W há 4 anos atrás, apesar da gente ter 15 anos, a gente resolveu, olhando que esse consumidor vai aparecer na nossa frente porque a tecnologia e a informação promissão, ele ia perguntar o que é mercado livre, como é que eu saio, o que é painel solar, eu preciso sair daqui, eu quero pagar uma energia mais barata. A gente, antevendo isso, começou a estruturar a companhia para vir para esse mundo e esses 3 requisitos foram importantes. E eu confesso para vocês, o Ricardo Sapo, que é conselho de administração, a parte da geração de energia, apesar de ser muito capital empregado, é a menos relevante ou mais fácil de se fazer. Os outros dois, a gente depende muito de vocês aqui e dessa ida e volta, é o mais difícil. A gente ir afinando a linguagem, desenvolvendo produtos e tendo uma aderência muito forte com vocês. São nossos replicadores, originadores e parceiros daqui, o Alexandre, o Ternizzi, e que levam essa mensagem de sustentabilidade para o Brasil inteiro. Aqui um pouco dos nossos números, a quem está tomando conhecimento, quem que é essa 2W? Então, a gente é uma das maiores comercializadoras do Brasil e do ponto de vista varejista, que é uma derivada da comercializadora. Eu não quero me atentar aqui a questões regulatórias, que é chato falar, mas é uma maneira que o sistema encontrou de criar um guarda-chuva para jogar para baixo desse guarda-chuva e esses pequenos remédios consumidores. Esses riscos perante o ambiente de contratação que é a CCE são nossos. Então, a gente já está entre as quatro maiores varejistas do Brasil. A gente tem mais de 1.800 contrapartes negociadas em 2022, clientes de grande porte, médio e pequeno. Estão implantando 2 GB de geração própria até 2027. A gente está espalhado no Brasil inteiro. A gente faturou em 2022 por outros 1 milhão e 700 milhões de reais. A gente tem 180 colaboradores. A gente tem escritórios comerciais espalhados pelo Brasil, que dão apoio comercial às originações e treinamentos e parcerias. A gente tem dois parques em implantação, duas usinas de geração renovável eólica em implantação. A gente chama de geração centralizada. Porque no Brasil, você tem o segmento da geração distribuída. São pequenas usininhas de até 5 MB. Você tem as gerações centralizadas, que é tudo acima de 5 MB, que você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Você pode estar no mercado livre. Ele é totalmente interligado. Você vai consumir energia dessas usinas, que são as que têm escala e, portanto, oferecem o melhor preço. A gente tem uma primeira usina que a gente investiu 800 milhões de reais, chamada Nemos, no Rio Grande do Norte. São 139 MW de capacidade instalada. Lá no município de Burrais Novos. E a quem tiver interesse em frequentar as nossas plataformas e todo o material que a gente produz, o Ricardo já teve lá, é impactante a diferença que a gente faz naquela comunidade local. Então, ao você ir na realidade, e que Deus é um engenheiro, eu acho que ele falou assim, olha, os melhores recursos naturais do Brasil eu vou colocar nas áreas mais pobres do Brasil. É lá que vocês vão investir. É por isso que tem tanto investimento na região Nordeste, em locais, porque lá são os maiores recursos eólicos solares do Brasil. Então, esse é um projeto que já está em operação. Aqui algumas fotos desse projeto. A gente começou a construção dele em 2021. Ele começou a operar no final do ano passado. A gente, ele é de 139 MW, mas, na verdade, a geração de fator de capacidade é por volta de 80 MW médios, que é muito volume. E ele fica no sertão do Seridó, que não é na praia. Quando a gente fala de eólico, a gente acha que é na beira da praia, não. É um projeto no sertão do Seridó. No Cairoso, a gente está investindo 1 bilhão e 600, aproximadamente, equipamentos da Vestas, que é uma empresa dinamarquesa, que fica no município de Capuí. Aqui, esse projeto está em obra. A primeira fase dele entra em operação em outubro desse ano e a segunda fase em abril do ano que vem. No total, são 58 torres aerogeradores. Cada torre dessa são 125 metros de altura. Só a turbina pesa 40 toneladas. Serão 58 aqui. Já estão chegando. Eu tive lá há 2 semanas, inclusive. A gente acha que esse consumidor do pequeno e médio porte, muitas vezes, ele está gastando muita energia, inclusive, porque ele não consegue ter crédito para trocar o turbo, para trocar o equipamento. A idade média dos equipamentos no Brasil, em geral, é 14 anos. Nos Estados Unidos, é 4. É óbvio que o equipamento de 14 anos consome mais e menos eficientes de economia sinergética, que é um de quatro. E por que o empresário não troca? Porque ele usa o crédito dele para comprar a matéria-prima para o core business dele. E como a gente tem uma relação com esses empresários que, às vezes, duram uma década, a gente consegue, muitas vezes, oferecer crédito. Porque se tiver essa destinação, ajudá-lo a consumir menos energia ou ajudá-lo a ter algum tipo de recurso para aplicar de maneira sustentável, para poder vir para esse mundo da sustentabilidade, comprar energia limpa. A gente entende que, desse jeito, a gente democratiza o acesso à sustentabilidade. Essa palavra aqui tem várias interpretações, mas eu defino que é fazer a coisa certa do jeito certo. E até acesso à energia renovável. Como eu falei, só aquelas 30 mil cargas que estão no mercado livre, a gente consegue comprar energia e saber de onde ela vem. Essa energia que está aqui nesse salão, a Enel comprou para nós, a gente não sabe de onde. Talvez, se eu perguntasse para vocês se vocês queriam saber, a maioria falaria, eu queria. E se eu dissesse que ela poderia custar mais barato do que o que a Enel vem pagando e nos repassando a conta, todo mundo gostaria. Então, o mercado livre de energia dá acesso a essa possibilidade para quem nunca teve. 90% da geração de energia elétrica no Brasil era limpa. Mas vocês sabiam que 53% do consumo energético no Brasil é sujo? Vem de hidrocarbonetos? Então, a geração de energia elétrica ela provém de fonte limpa. Mas o consumo energético de transporte, de navio, de avião, de fábricas, nesse Brasil são, somado, ele é mais sujo do que limpa. E a gente precisa ajudar essas empresas a se descarbonizarem. Porque a gente vai ajudar não só as empresas a navegarem nesse mundo, porque os investidores vão começar a exigir, os bancos, os investidores de ações, em geral, mas como os consumidores dessas empresas, 82% dos brasileiros, acreditam que empresas que se comprometam com causas sustentáveis são empresas perenes, que elas vão continuar na de 20 anos. E é isso que a gente precisa mostrar para esses pequenos e médios consumidores, que eles podem fazê-lo. Chamou o Amorim? Não precisa nem chamar, todo mundo já conhece o Amorim, que é o maior palestrante do Brasil, economista, enfim, é um top voice no LinkedIn, fala com esse empresário que a gente quer falar e com quem eu compartilho da amizade e da admiração, é membro do Conselho de Administração do 2D, mas acima de tudo é meu amigo. Ricardo, Renan. Seis meses atrás, eu estaria muito preocupado, porque eu estava, aliás, com um movimento que a gente estava vendo, que é a maior alta de juros que o mundo já viu em 40 anos. E o resultado disso é alta de juros antes, a maior alta de inflação, e por consequência, viria e veio a maior alta de juros em 40 anos. Por que isso é relevante? Porque quando os juros sobem, a gente precisa no freio da economia. Juros altos significam crédito mais caro e menos abundante. Crédito mais caro significa que aquele cara que quer trocar de carro, aí, olha aí, subiu o custo da taxa de juros, subiu a prestação. Subiu a prestação, ele faz a conta falar, não cabe mais um salário, não vou mais. Não é que ele não compra o carro, a montadora que ia fazer não vende, e quando ela não vende, ela pega dois operários que vão produzir aquele carro, e manda eles embora. A concessionária, por sua vez, também não vendeu, mandou embora o vendedor. Cada um dos três ia comprar uma televisão nova, só que sem emprego, sem salário, cancela a televisão nova. A fábrica não produz, e a loja de televisão não vende. Dois caros a mais vão embora. E isso aqui significa o seguinte, crédito mais caro freia a economia. E, no Brasil em particular, o juros subiu de doido. Você vê que taxa básica só de 2 para 14. Isso dá uma freada gigante na economia aqui. E o tipo de questão agora é um pouco diferente? Em duas razões. A primeira é essa que não vinha para baixo aqui na inflação. Então, o juros subiu, subiu muito, continua subindo fora do Brasil, só que, nesse momento, os bancos centrais têm que equilibrar com as coisas em direções opostas fora do Brasil. Por um lado, eles continuam precisando acabar de se conectar a inflação. Mas tem um segundo, que a gente começou a ter problemas bancários, e quando você sobe o juros, tem empresa que tem problema. E a empresa que tem problema não paga o crédito que ela tomou. Na hora que isso acontece, a economia, os bancos podem ter problemas, tem outras razões que alguns dos bancos lá fora, os Estados Unidos e a Europa tiveram problema. O resultado é que hoje eles estão preocupados, eu preciso de uma freadinha, mas não de uma freadora. isso aqui significa o seguinte, o risco da economia mundial afundar essas alturas, que chegaram lá nos Estados Unidos, chegaram na Europa e falaram, olha, vamos garantir que, se o banco quebrar, os correntistas não vão pagar a conta. Ao fazerem isso, eles estão falando, não vamos mais cometer o erro que a gente cometeu em 2008, porque quebrou ali uma brota, a gente teve uma crise global. Isso tudo para falar, o cenário externo já teve muito mais complicado, e é que o Brasil não é uma ilha, se tem crise global, uma das brincadeiras é que se espirma lá fora que tem pneumonia, essa é a nossa história. Bom, mas com tudo isso, o resultado dessa história é que, pela primeira vez, a nossa inflação sempre é mais alta que o resto da América Latina, hoje é mais baixa. Mas ela não é mais baixa só do que os nossos vizinhos latino-americanos, hoje ela é mais baixa do que os países desenvolvidos. Eu falei aqui nos últimos quatro anos, mas eu pudei 40 para trás. Isso não costuma acontecer, isso é raríssimo. E eu não escolhi aqueles países adeptos. Aqui eu peguei 20 anos, só para mostrar para vocês, se a gente pegar uma média dos países desenvolvidos, a inflação no Brasil hoje é mais baixa do que a lá. Coisa que não acontece. Por que isso é importante? Que o Brasil tem tudo para ser o primeiro país do mundo, a cortar a taxa de juros, e aí o efeito é o contrário daquele que eu falei. A gente expande o crédito, a economia cresce mais, tem mais dinheiro rodando. Agora, para isso, eu vou chegar daqui a pouco, a gente tem que fazer a nossa parte, na parte fiscal. Mas, para dar um quadro geral para o mundo, para deixar claro que eu não estou escolhendo a dele, coloquei aqui tudo que é país minimamente significativo no mundo, e com raríssimas exceções, que a imensa maioria, quase todos eles asiáticos, o Brasil, menos a inflação para os Estados Unidos, que tudo, isso aqui é para mostrar o seguinte, gente, se a gente não fizer muita bobagem aqui, eu reconheço, o Brasil é craque em queimar bilhete premiado de loteria. Mas, se a gente não fizer isso, tem um C, o A do C anda, tem algumas coisas aqui de condições para ter surpresas boas vindo para cá. O que eu garanto é, a economia sul-arricana que mais cresceu foi a do Peru nos últimos 10 anos. só que a economia peruana é menor que a economia do bairro do Itaí, aqui em São Paulo, esse dado não fica. A economia chilena é menor que a da cidade de São Paulo. A economia argentina é menor que a do Estado de São Paulo. Economia emergente, grande, coisa muito rara. Na minha opinião, são China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia e acabou. E o México, metade do Brasil, vai ficar no solo, inteiro do Brasil. O que eu estou falando disso aqui? O tamanho da oportunidade para quem vem de fora é gigante. Inteligência artificial é para todos, aliás, da mesma forma que a energia limpa. O que eu acho que vocês têm que ter na cabeça é que quando a gente olha a luz da participação do mercado livre de energia, é um negocinho desse tamanho, é muito pequeno. Você fala, como é que isso aqui vai ser? E eu não tenho dúvida nenhuma que vai crescer absurdamente, exponencialmente nos próximos anos. A sua visão macro que você tão esplendidamente mostrou aqui para a gente, o meu pessoal separou três perguntas dessas várias que chegaram. Uma delas pergunta, quais são os principais diferenciais que as empresas podem oferecer para fidelizar os consumidores? Olha, eu acho que tem vários. Obviamente, para começo de conversas tem que ter um bom produto e um bom serviço, mas eu diria que isso é obrigação. O que eu acho que se oferece e fideliza é aquilo que o cliente não espera de ser ele. Vou pegar o exemplo de dois lados. O que eu acho que a energia, ele está comprando energia, a energia tem que chegar, ela tem que ser bacana, ele está comprando a energia limpa, tem que chegar a energia limpa. Agora, ele não espera receber um cierge, ele recebe. Como você falou, na indústria de energia elétrica, não são clientes, são consumidores, eu venho um pouco mais longe. Não é que são consumidores, são consumidores cativos. A palavra cativa é uma palavra muito bonita, falar preso. Você está com ele, não importa o que acontecer. O que isso significa na prática é que eles estão acostumados a serem, eu ia falar tratados sem cuidado, mas eu vou ser forte, é sempre maltratado. E isso aqui, quando você dá algo que é o contrário disso, você fideliza. Então, esse para mim é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é relevante é quando você oferece além do produto que já é esperado. A 2W de origem é uma empresa de energia, obviamente, ela oferece energia. a pessoa oferece só energia. O exemplo que você falou de oferecer crédito, oferecer dinheiro mais barato para uma empresa que está fazendo algo que é positivo para o meio do cliente, não está na expectativa original do cliente. Isso ajuda a fidelizar o que você está oferecendo de novo que está fora. Eu acho que é uma terceira coisa que é como você consegue fazer, o que está ligado a essas duas perguntas que eu coloquei? Como você consegue fazer para o cliente se sentir? Uma das coisas cada vez mais eu acho paradoxalmente no mundo que tem cada vez mais coisa robotizada, cada vez mais coisa com inteligência artificial, quanto mais você chegar no lado humano daquelas pessoas. Por exemplo, eu tenho certeza, eu não estava nessa reunião para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido a história e me faltou a ver, como é que chamava o senhor? Odaí. O senhor Odaí. Estava me faltando a história do senhor Odaí. Mas eu aposto que uma coisa que aconteceu no meio daquele processo foi, não é só o produto que ele está recebendo, ele se sentiu cuidar, é o lado humano das pessoas. E isso eu acho como outra coisa que tudo que você envolver no processo, algo que cria aquele cuidado, faz diferença. E eu acho que é isso. E a outra coisa que, para falar a verdade, eu acho que vai lhe muito para fidelizar, é tudo que está relacionado a educação. Obviamente, é relacionado ao produto que você faz. O que significa isso na prática? Por exemplo, no caso que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui pela noite. Quer dizer, no final das contas, é uma possibilidade de pegar algo mais amplo que vai ser útil para o que está relacionado ao produto, ao produto, ao trabalho que a gente faz, mas que vai além disso. E vai além preparando melhor as pessoas para encarar os desafios. Então, isso é uma outra coisa que eu sou suspeito de trabalho, tentando ajudar a fazer isso acontecer. seja a missão minha. Então, dá o desconto de toda a suspensão que eu tenho para esse último comentário que eu fiz. Mas eu realmente acredito a fundo nisso, eu não faria isso, eu trabalharia com isso. Tem uma terceira, e vou permitir depois fazer uma também. Como as questões ambientais e de sustentabilidade estão mudando a economia, na sua opinião, e quais são as previsões nessa área? eu acho que elas dão dano de várias formas. A primeira é então, aí eu não sei dizer, vamos voltar para o aspecto humano, não sei dizer até que bom, porque é uma via de volta, tá? Então, tem um aspecto, é, a gente passou a se preocupar mais com um monte de coisas, deixa eu dar um passo para trás. para ter me falado, olha, teve um aspecto desse negócio que eu achei muito legal, nos fez fazer algo que a gente não costuma fazer, que é questionar o que a gente estava fazendo, porque a gente estava com uma corrida tão maluca, tão grande no dia a dia, o que você vai fazer? Você vai, não tem que ir em alguém, não tem que ir em alguém, aí de repente você para, tá tudo, e fala, bom, será que eu preciso necessariamente todos os dias estar no trabalho? Em alguns dias eu preciso, em outros não. será que tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Legal. Cara, será que o que eu estou fazendo é parte da solução do programa ambiental? Precisa ser para o meu problema? Talvez não. Então, tem uma chance da gente questionar algumas coisas, e nesse sentido, a impressão que eu tenho é que a partir do momento que a gente questionou, veio um movimento que falou, cancelar o ambiental foi um dos pontos que a gente passou a olhar, não é o único, mas foi o único. mas paradoxalmente quando você começa a fazer isso aqui, você começa a perceber uma outra coisa, eu sou responsável pelas consequências das minhas decisões, e um monte de coisa. E isso tem um aspecto, eu sou suspeito de novo, mas eu acho, uma das coisas que a gente se muda e todo mundo é empreendedor, então dá para ter se falar disso aqui abertamente, que é empreendedor é quem teve a coragem de tomar nas mãos o que tem pela frente, o que significa o seguinte, se você fizer, quiser bem feito, fantástico, o céu é o limite, se você fizer mal feito, você quer marcar, não dá para ficar esperando que resolva um para você, é você que vai fazer a diferença, e o que eu acho é que essa questão que é trazida pela questão de respeitabilidade, é a gente trazer na parte que a gente toca que ninguém sozinho vai resolver a questão que a gente existe, mas é fazendo essa parte um pouquinho do que elas fazem quando isso muda, só que isso vale para dentro de casa, vale para o trabalho que a gente faz, vale para tudo na vida, então eu acho que um dos impactos importantes aí na hora que você vai ler a economia é trazendo as pessoas o senso de o que elas fazem não importa, elas têm mais controle do que elas imaginam nos impactos que elas têm. A mídia que isso acontece, acho que é, estamos falando de uma geração, estamos falando de meses, mas eu acho que ao longo do tempo, quem sabe, talvez esteja esforçando também, mas quem sabe isso começa a mudar um pouco a postura, que uma das coisas que eu, às vezes, eu moro em duas vezes fora, eu moro na França para os Estados Unidos, mas é um país maravilhoso, mas tem uma coisa aí que me incomoda, a gente reclama muito, mas muitas vezes faz muito pouco para mudar o que a gente reclama. E eu acho que isso pode ser o início do processo de começar a mudar isso. E do ponto de vista brasileiro, a oportunidade de sustentabilidade é gigantesca, porque, a gente tem a floresta, por exemplo, mercado de carbono, um negócio que a gente acabou falando, e ambos, eu acredito, que tem uma oportunidade gigante que vem por aí, e o Brasil tem tudo para liderar isso, porque, seja a geração da floresta, seja a geração de, a gente já tem uma matriz limpa, que vamos limpar, que estamos limpando muito mais, quando você fecha uma usina térmica para colocar uma eólica, o que é gigantesco. E esse tipo de coisa cria uma oportunidade aqui no Brasil muito grande. Então, eu acho sim que vem uma economia diferente do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano que traz o econômico, que no final não importa mais, tá? Porque, de novo, eu sou economista, então, se eu falar que me importo também, isso é uma mentira deslavar, não importa, não importa muito, mas eu me importo de novo, porque no final tem gente lá, para a gente melhor, a gente melhorar a vida das pessoas. É isso que faz diferença, é isso que importa a economia o meio, mais uma vez. Então, é o fim, sempre a gente. Portanto, mais uma vez, que a solução completa, não é que você junta com a Econcaf, o cara tem o benefício de, não é que ele está, ele não só não está pagando para fazer a migração, mas está recebendo para fazer a migração, num cenário que ele não tem acesso ao capital, porque o capital está caríssimo e pior, ele não consegue, porque além do tacarismo, quer dizer, depois do problema que teve com a América do Sul, secou a disponibilidade do capital. Então, ainda que a gente possa ter todo o cenário de melhoria lá na frente, não é o que ele está encontrando hoje. Então, muitas vezes, isso aqui é o tempo de respiro que você está dando para muita gente que está conhecida ao diverso e eu não sei como ia ficar. Então, tem uma oportunidade aqui gigante que é, tem, diga-se passagem, do ponto de vista de qual é o serviço que está sendo oferecido, tem duas, uma é, aqui, estamos oferecendo energia e além disso, tem o benefício de conseguir receber e pagar. Tem uma outra coisa para se pensar aqui na hora, que é uma outra forma de encarar um tom, um crédito, precisa igual, está tendo crédito que você tem, e ainda por cima você vai ter energia mais barata. você acabou de inverter a loja, porque para esse cara ficar tão desesperado que ele está precisando do crédito agora, é o fato de ter que é o que vai trazer para ele a perspectiva de falar, pô, que bacana, quer dizer, ele está por cima, eu vou pagar mesmo, quer dizer, eu estou sendo pago para tomar o crédito, é isso, eu entendi direito, é, é exatamente isso, na hora que ele está falando da energia mais barata é isso. É isso, obrigado, cara. A gente, na copa, eu tenho uma grandeza. Obrigado.